Bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui para mais um vídeo Eu aqui hoje com o grande Spike e vamos começar agora Vamos lá Spike, pode vir Spike, eu não sei o que está acontecendo comigo Eu não paro de cantar, galera alguém me ajuda, eu não consigo parar Galera, me ajuda, eu não consigo parar não Galera, me ajuda, senão vou ficar louco Mas nós temos muita criatividade E isso é bom ou ruim, eu não sei Olha aqui um Brock, sai daqui Brock, você vai morrer Brock Brock, 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 Brock Brock, o que você está a fazer? Brock, vem aqui meu amigo Dinamai que não tenha grande medo de mim De mim, de mim, de mim, não tenha medo de mim Porque eu morri, vai amor, para Brock agora Vai morrer, vai morrer, o Spike foi morrer, o Spike morreu E agora o que vai ser de mim? Ai galera, que a minha chuta Agora será que o Spike vai jogar bem? Será que eu também? Ninguém sabia, não sabemos nunca Eu dei uma ajudinha para o Spike, para o Spike Esse meteoro ajuda também, ai obrigado Eu sei, ele é muito legal, cadê esses Brawler? Quero acabar com todos Caraca, tá cheio aqui, tá cheio aqui, tá cheio aqui, tá cheio Aqui tá cheio, 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 cheio Eu morri, e o Spike vai morrer Porque, porque, porque eu sei, porque eu sei Ele vai para morrer para tu, todo mundo, todo mundo Olha o Geli, Geli, Clash, Clash, Clash Olha o Geli, Geli, Clash, Geli, Clash Olha o Geli, Geli, Clash, Geli, Clash Tem um cara bem aqui, meu irmão, meu irmão Cadê... Eu e? Cadê ele, meu irmão? Cadê ele, meu irmão? Me ajuda aqui, Spike, Spike, não me ajuda Você é grande amigo, Spike, não me ajuda Você é muito legal Você é muito legal, muito legal, muito legal Você é muito, muito legal, muito legal Legal, não sei nem legal, não é legal, não é legal Cadê ele agora, meu irmão, meu irmão? Agora cadê você, 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 você? Vou morrer para a morte, você, 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 você Alguém me ajuda, eu saio Eu não aguento mais, não aguento mais cantar aqui Tô morrendo aqui, meu Spock vai me ajudar Obrigado, Spock, você é um grande amigo Então vamos lá, galera, me ajudem para parar de cantar Não aguento mais, a minha voz está ficando muito ruim Eu preciso de ajudar um pouquinho Eu ainda canto mal E aí eu fico contando toda hora E desse vídeo vai ser o pior Me ajuda, Spike Não paro de cantar Me ajuda, Spike Você vai me ver, vai ver No vídeo Agora vamos, Spike Eu quero acabar esse vídeo logo Nesse domingo Eu não aguento mais Que vamos logo Não, não, não Não, não, não Tô gravando Não tô gravando Não tô gravando Tô gravando Tô gravando Pai, que vamos embora Que tô gravando Agora vamos embora 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 Vamos, Spike Ganhar de todos os Brawlers Pois sai daqui Sua Anitta Tu não merece ficar aqui Vou acabar com você Mas eu morri Mas que isso, Spike Saia daí Senão você vai morrer Spike Olha Anitta e a Penny Andando juntinho ali Eu renasci, Spike E agora, meu irmão O que vamos fazer Agora e agora Olha ali o Poco E o El Primo E agora, e agora, e agora Meu poder já tá preparado A, do, a, do, a Lá, 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 lá Agora cheguei E você morri Também de novo Porque eu não consigo ganhar De fraquinha Acaba com esse El Primo Senão você é ruim Já pelo menos acabou com El El Primizinho Vai morrer Para esse cara Vamos acabar com O Matheus O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz Não, o que eu fiz Galera Alguém me explica isso aqui Galera Não aguento mais isso daqui Estou classe Triste E agora, e agora, e agora, e agora O que vai acontecer Eu quero que ficamos em primeiros aqui Eu não aguento mais isso Quero que acabe Rob 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 tem Olha ali Isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Dois carolão E agora, meu E agora, meu E agora, meu Será que tem Brawlers fáceis? Eu não sei Você não sabe Não sabemos Não saberemos Eu saberemos sim Porque eu não sei Eu quero que o Spike Não tenha morrido Mas ele morreu E agora, o que vai ser? 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 Não tem mais ficha, não Agora, o que vai ser? E agora, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer Mas vamos tentar ganhar Vem lá, vem Uma vez E acabar com esse crawl Agora, tu vai sair É daqui Carro, você não merece viver aqui Você é só um Brawlers fáceis E foi feito para virar O Carro Corredor O Carro Corredor Edu Eu não como esse cara Me ajuda aqui, Spike Você não me ajudar Eu não sei O que vai acontecer Se tu não me ajudar Muito provavelmente Vou morrer Mas primeiro vamos voltar Se esconder Spike, saia daqui Senão você vai morrer Eu vou se morrer Não vou ter pena mais De você Esse vídeo vai ficando já Por aqui E não vou mais falar Só quando acabar Eu acho que vai demorar um pouco Mas o que? De boa Nós vamos galerinha Acabar com esses bichos Spike, acaba logo Senão o vídeo não acaba aqui Já acabou fazer o que? Agora esse vídeo vai ficando por aqui Até o próximo E tchau 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 galerinha Até o próximo Vídeozinho Eu tenho muito de jogar Hoje Mas esse vídeo Já vai acabar Então até o próximo Tchau, tchau, tchau E mais um tchau Tchau